É, eu não sei por que tenho esse rosto. Às vezes, queria ser mais bonito. Não sei por que sou muito fraco, queria ser mais forte. Não sei por que tenho os meus rendimentos. E não os dos campeões. Queria ser um dos melhores. Não sei por que meu negócio não cresce. Queria ter melhores resultados. Ele é melhor do que eu. Ela é mais bonita. Eles sempre vencem e eu fico apenas olhando. Isso não é pra mim. Eu só queria ser bom. Queria? Não quer mais? O que aconteceu? Será que ao invés de reclamar... Já pensou em lutar? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Existe um motivo pra você estar vivo agora. Tem um motivo pra você ser assim. Você tem uma função. Execute ela. Deixa eu te contar uma coisa. É, meu amigo. Não é diferente com você. Você tem talentos que nem sequer conhece ainda. Mas me ouça. Você pode e deve usá-los ao seu favor. Pegue tudo o que você tem. Todas as suas forças. E transforme-as em energia. Se não tiver nada, fale com seu coração. E negocie mais força. Se seus pés estão cansados, você ainda pode andar com suas mãos. Fale para si mesmo. Eu farei de tudo ao impossível para alcançar meus objetivos. Grite! Se seu coração não tiver força, fale com seu espírito. Dê a sua alma pelo seu propósito. Lembre-se que nunca houve um homem que passou pela terra sem grandes dificuldades. Mas lembre-se que nunca houve um homem que deu tudo de si e não alcançou seu objetivo. Grite para o mundo ouvir. Não se critique. Não coloque pedras onde já tem o bastante. Apenas lembre-se de sempre dar o seu máximo. É sua vida. E você vive uma vez só. Então, faça aquilo que você ama. É inútil dizer. Estamos a fazer o possível. Precisamos de fazer o que é necessário. Então, vá e faça o necessário. Lembre-se. O sucesso é uma viagem. Não um ponto de destino.